O sol brilha no céu, o calor está no ar As férias começaram, é hora de brincar Praia, piscina, diversão sem parar O verão está chegando, é tempo de dançar Vem pra cá, vamos aproveitar O verão chegou, vamos zambiar É só um mar e areia, é só alegria O verão está chegando, vem com a gente, meu amigo